Queridos amigos e irmãos, no Evangelho deste 11º domingo do tempo comum, encontramos um canto, uma celebração da semente, do grão, do fermento, de árvores que lançam brotos. O Evangelho nos fala de esperança. São Paulo nos diz que estamos sempre cheios de confiança. A esta invocação de Paulo, Jesus responde com a parábola da semente, lição de vida para todos nós, homens que querem tudo logo, agora, e que não têm mais tempo para nada. Mas Deus nos ensina a não ter pressa. A parábola da semente nos fala dos começos que brotam da mão de Deus. A nós cabe o caminho. Nosso são os percursos. Nosso é o verão para colher os frutos. Deus é o grande semeador. A humanidade deveria ser o verão das colheitas. Deus coloca em nós e no cosmo as suas energias em forma de sementes germinais. Ele é o bom semeador que sai para semear. A nossa missão religiosa e humana é elevar à maturação os germes de Deus. O mundo é um dom incompleto. O amor é um dom sempre incompleto. O próprio homem é um ser sempre incompleto e em crescimento. Cada homem nada mais é do que uma semente de homem. O hoje é uma semente do futuro. Tudo está a caminho. O broto rumo à flor, a flor rumo ao fruto, o fruto ainda rumo à semente e à terra. E nós mesmos, é Deus, estamos sempre todos caminhando. Uns em direção aos outros e cada um rumo à sua própria maturação. O grão de mostarda, como fala o Evangelho, não salvará o mundo. Nós não salvaremos o mundo. Mas os pássaros virão e poderão fazer nele seus ninhos. Jesus nos diz, viverais e farais viver. Viverais e darais vida. E ninguém pode desejar outra aventura melhor. Pedi a Deus a felicidade e Ele me respondeu, dando-me a vida. Viverais e farais viver. Esta é a felicidade. A parábola da semente nos fala dos meios pobres. A vida nasce pobre, pequena, indefesa, ao mesmo tempo forte. E se transmite através de pequeninas sementes. Mas os meios pobres do Evangelho querem afirmar a fé na força secreta das coisas boas. A fé na força secreta da semente de Deus. Quando o profeta Elias, arrasado pela fuga e o medo, quer, enfim, só morrer, Deus lhe faz encontrar água e pão. Não lhe procura o meio para fugir. Não lhe encontra um cavalo pronto para devorar na corrida o deserto. Mas água e pão. Os meios pobres, mas muito fortes, que deixam a prioridade ao homem e ao seu coração, que despertam a sua força secreta. Assim responde Deus, com o grão de mostarda. Tu pedes ajuda e milagres, e Deus te dá um punhado de sementes. O grande semeador sai de novo, instancável, para semear. No Evangelho deste domingo, a prioridade é dada à semente. Quer tu esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce. Jesus fala com emoção daquele nada que é representado pela semente. Ele, que celebra o fermento escondido, a moedinha da viúva, a flor do campo, a criança que não conta nada, tudo aquilo que não é espetacular e não chama a atenção. Nós somos chamados a realizar o gesto de Deus, o gesto do semeador. Em lugar de denunciar sempre a tristeza dos tempos e lamentar que a fé desaparece, que não tem mais moral, deveríamos cultivar sempre uma confiança nova na força escondida, nas pobres e pequeninas sementes do reino. Em lugar de nos escandalizar só do mal, lancemos a semente. A quem cabe germinar dentro é mais forte. A história está grávida de ressurreição. Às vezes parece grávida de morte, infelizmente. Mas nós, como bons agricultores, semeemos o bom trigo enquanto o inimigo semeia a morte. Uma coisa é certa, o reino de Deus está mais próximo hoje do que ontem. Apesar das desgraças apresentadas pela televisão, apesar das revelações destes dias sobre o lado pior do homem, o homem é melhor hoje do que ontem. Melhor do que cinquenta ou cem anos atrás. Melhor do que vinte séculos atrás. É o crescer do grão de mostarda. É o crescimento da humanidade rumo a maior liberdade, maior amor, maior consciência. O homem é como um pássaro, um ser dilacerado entre o céu e a terra, voltado para duas pátrias impossíveis, mas encontrará o seu ninho nesta árvore, entre estes ramos que são a liberdade, o amor e a consciência. Nós somos a semente de Deus. Somos a semente que o lavrador espalhou de mãos cheias. Pudéssemos dizer a todos, pelo menos a alguém, tu és a semente que Deus colocou na minha estrada, para que a minha vida floresça. Mas somos, ao mesmo tempo, os semeadores. Somos, é verdade, lavradores inúteis, no sentido que a força é da semente, a vitória é da semente. Lavradores sem pretensões, não porque não servimos para nada, mas no sentido que a primazia é da semente e a semente é de Deus. A nós cabe a paciência e a confiança. Os campos estão preparados. Semeia então de novo, porque o Senhor te oferece o mundo e a palavra não voltará a Deus sem dar frutos. Os campos estão preparados. Semeia de novo. O reino de Deus está feito de coisas simples, não chamativas, não barulhentas. E este reino cresce com a nossa aposta na força secreta que possui a verdade, na força intrínseca da bondade e da beleza, na força explosiva e não evidente como aquela da semente. A igreja não deve então preocupar-se com o sucesso, mas somente da bondade da semente. Eu bem sei que as minhas palavras não convertem ninguém, não dão na fé a ninguém. Vós, pais, sabeis que as vossas palavras não mudam a cabeça dos vossos filhos, não dão a eles a fé, mas a vossa vitória consiste em espalhar sementes de bondade e de vida que sozinhos abrem caminhos. Virá o tempo da colheita e não voltarão a Deus sem produzir fruto. E onde está o verdadeiro milagre? Os milagres não são raros na Terra. Tem muitos, demais. Onde estão? Em transpor uma montanha? Em pular da torre mais alta do templo? Não. O milagre não está, talvez, na pequenina semente, na mais pequenina entre as sementes que, por sua força íntima, por energia própria, multiplica a si mesma por milhares de vezes? Uma semente levada pelo vento, nas brechas de uma muralha, pode viver nela e é capaz, com a força, com a ponta muito frágil do seu germe, é capaz de quebrar até o asfalto da estrada. A semente nos fala de confiança, do milagre que não aparece, mas contínuo, da aposta sobre a força da bondade. Jesus sabe de ter colocado na história uma semente que tenazmente, implacavelmente, quebrará a casca árida da nossa e de todas as épocas, para fazer brotar a primavera, a vida florida, esperança na colheita. Toda a nossa confiança nisso. Assim, Deus brinca no seu universo. A surpresa de todos e de sempre é que Deus está agindo no seio da terra, em silêncio e com pequenas coisas. Acreditemos na força da semente. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto